Olha só, uma criança de 9 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente de carro ontem à noite na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no trecho que passa por Aracatuba. Repórter Jéssica Tábuas está ao vivo para conversar com a gente sobre esse caso. Tábuas, ótimo dia para você. Qual é o estado de saúde dos sobreviventes? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, apenas o motorista do carro continua internado, viu? E o estado de saúde dele é estável. A mulher do homem de 46 anos e o filho dela de 7 já receberam alta. De acordo com informações da polícia rodoviária Casa Grande, o acidente aconteceu depois que o motorista de 59 anos e o avô da criança, que morreu, tentou ultrapassar uma moto. O homem perdeu o controle da direção, bateu o carro na mureta de concreto que divide a pista e capotou o veículo em seguida. O Kevin Cauã Ribeiro Alves de Barros não resistiu aos ferimentos e morreu. No local do acidente, Casa Grande ficou constatado que o motorista estava alcoolizado. Ele será multado e terá a CNH suspensa assim que sair do hospital. O enterro do menino, Casa Grande, será às 4h30 da tarde de hoje, no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pela sua participação. E olha só, imagina o peso, gente. Mais do que multa, mais do que prejuízo material, o peso na consciência desse avô que acabou se envolvendo aí no acidente porque estava alcoolizado e acabou matando o neto. Me dá as imagens, Tião, novamente, pra gente mostrar como é que ficou o carro aí, o carro desse avô, esse veículo que nós estamos observando. Aparentemente, ali, a destruição foi mais na parte frontal, mas por conta do capotamento, acabou destruindo bastante. O que chama a atenção, pessoal, esse é aquele trecho novo, o trecho que foi duplicado da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Até alguns anos atrás, era de pista simples e já era muito perigoso. E agora, então, com o trecho duplicado, a ideia que se tinha é de que o número de acidentes iria diminuir. Mas a gente observou aí, então, que, na verdade, acabou acontecendo mais uma tragédia. Na hora da batida, ali no guarda-reio, naquela estrutura de concreto que tem no canteiro central, foi quando ele bateu e o carro acabou virando e capotando ali na rodovia. Mais um acidente com morte aqui na região.